Segundo informações da Polícia Militar, os ataques começaram por volta das 7h40 da noite, quando um ônibus de transporte urbano da empresa Lima Atur, que fazia linha no bairro Primavera, foi abordado por aproximadamente oito homens armados e encapuzados, que ordenaram que todos os passageiros descessem e, após jogar gasolina no interior do coletivo, atearam fogo. Apesar da ação dos bombeiros, o ônibus ficou totalmente queimado. Pouco depois, por volta das 8h10, a creche municipal Virgínia, localizada no bairro Itamaraty, foi invadida por vários homens que atearam fogo em duas salas, onde funciona o berçário. O fogo foi rapidamente controlado por policiais militares, com a ajuda de extintores e mangueiras de água de vizinhos. Já por volta das 11h40 da noite, um automóvel e um caminhão, que estavam estacionados no bairro Ana Lúcia e Itamaraty, também foram incendiados. O fogo foi controlado após o trabalho do corpo de bombeiros. À meia-noite e meia, a polícia militar recebeu um telefonema que denunciava que o posto da Guarda Civil Municipal, localizado no bairro São Joaquim e que está desativado, estava em chamas. Equipes da PM e da Guarda Civil foram ao local e controlaram o fogo, que atingiu apenas a parte externa do prédio. Quatro pessoas foram detidas com uma garrafa de gasolina, possivelmente para novos atentados no Jardim Heroíze. Elas foram ouvidas e liberadas.